Boa noite a todos e a todas, povo da Ibiapaba, dessa linda, histórica e aconchegante, viçosa do Ceará Já já teremos início aqui, daremos início ao cerimônia de abertura oficial do 11º Festival Mel Chorimbo e Cachaça Aqui na Igreja do Céu, nesse cenário tão especial dessa cidade, dessa região, desse pedaço do nosso estado do Ceará Daqui a pouquinho teremos autoridades, teremos, enfim, muitas atrações, teremos também, claro, música de qualidade Como a gente se acostumou a acompanhar aqui no Festival Mel Chorimbo e Cachaça Teremos Trio Júlio, teremos também Mestrinho e Cainan Cabalcante Então daqui a pouquinho, venho aqui só para avisar isso, aí vocês vão aproveitando para tirar uma foto, para tirar uma selfie Marcar arroba Mel Chorimbo e Cachaça nas redes sociais, para a gente ter uma ideia de como é que está a repercussão E de como é que está essa experiência de vocês aqui em Viçosa do Ceará Dentro de instantes, abertura, portanto, oficial Cerimônia de abertura oficial do 11º Festival Mel Chorimbo e Cachaça Até já Já teve 11 Bom dia, bom dia, bom dia, boa noite